Música O mestrado profissional do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UEL realiza amanhã uma aula inaugural. A professora, Jorgelina Talley, vai abordar assuntos como desenvolvimento profissional e capacitação de professores de idiomas. Os interessados podem assistir a apresentação dos temas a 1h45 da tarde no Teatro Maior do CCH. A aula vai ser aberta ao público interno e externo, alunos de graduação e pós-graduação e professores.